O que é o Estado do Timor-Leste? O governo russo, o setor privado, o vendedor, tem que ralotuir as regras. Se ele faz, tem que ralotuir as regras. Se ele ralotuir as regras, PNTE, FDT, Pfizer, Seitun, impõe a Itabodera, o sanção vai a Itabodera e obriga a Itabodera a ralar as regras e taca a Itabodera em nenhuma atividade. Se ele ralotuir as regras, ele é louco, mas se ele ralotuir as regras. Com a situação, o diretor da Operação Aifaíza, Gabriel da Costa, declarou para o público, bem-vindo a negociante, se ele não aproveita a situação, a emergência refere, onde aumenta preço, necessidade básico, atubuca lucro, duro, se retam multa, dolar e um tolo nulo, não se retam castigo, durante o tinantolo. Enquanto equipa conjunta a Itabodera, Muto Copesic, continua a ralotividade rutina balosa, que os que no mercado local sir e a capital dele, inclui municípios sir, non é controle negociante sir, labele manipula folinista san. Gasparinha de Souza, Aniseito Leite, GmN.